Eu perco e só me choro Sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu vou contando os horários E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite sem suspense no meu quarto Eu perco e só me choro Sei que quase desespero, mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando os horários E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite sem suspense no meu quarto Eu vou contando os horário Eu vou contando os horários E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite sem suspense no meu quarto No meu quarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh